Bateu-te Tivesse período ou não Batia-te Já te conheço Bateu a mim Deu a lenta que eu não devia dar Trocou todo o ambiente da casa Parou Já foi Bruno para Não O que é que eu tinha dito sobre aviões Eu disse-te que hoje vinham aviões Mas é que vieram mesmo De onde? Das tuas amigas Bem, essa é que me deixou doido Porque vinham aviões Eu disse-te que vinham aviões hoje Contra nós Eu disse-te Lembra-te porque eu disse-te E vieram Incrível Mas eu não sou um O supra-assumo da inteligência É Em vez de viver em tensão Viver em atenção E Ver os sinais Em termos de sinais Eu sei o que vai acontecer Eu sei Não é Pela tua força Não é pela minha força É Há coisas que são muito mais fortes do que nós Muito mais poderosas Muito mais complexas E no fundo só está na nossa mão Que isso não aconteça Porque A partir do momento em que quisermos Usufruir da nossa realidade Isso acabou E eu olho para ti e continuo a não perceber Onde é que eu estou a falhar Para tu não queres isso comigo Onde é que eu estou a falhar Tu não estás a falhar Não és tu Tu não estás a falhar Estás a falhar em quê? Estou Conversa essa do falhar Estou Estou Eu sei que me amas muito Sei Sinto Estás a arriscar Algo Que vai ser Inevitável Porque Inevitável Pensei Pensei o mesmo Eu pensei o mesmo Eu pensei o mesmo Que é o mesmo Eu erro Hoje é este avião Amanhã Tu não estás a ver Isto vai ser Insuportável Eu avisei-te Isto vai ser Insuportável Porque Por algum motivo A coisa mais interessante É Obrigado.